Eu quero saber como é que o carro entrou na sua vida, assim, tipo... Como é que foi, assim, tipo... É, porque, porra, pra você querer trabalhar com suspensão, você tem que gostar pra caralho de carro, né, mano? Não, pra falar a verdade, eu não gostava de carro, você acredita, cara? Eu não gostava. Tanto que quando eu tirei carta, eu tirei só de moto. Eu falava que eu ia ter moto a vida inteira e tal. O Emerson é assim, né, meu moleque. Eles gostam pra caramba de moto e tal. Eu falava assim, não, eu não quero, não. Só que daí, cara, eu tinha só moto e eu tive muito acidente de moto. Muito mesmo. Andei muitas vezes de resgate, cara. Tudo quanto é cicatriz que eu tenho no corpo é acidente de moto. Não é porque eu era ruim. Mas os outros entravam na minha frente, cara. Os outros me fechavam. Mas não era só eu que era ruim. Aí o que aconteceu? Aí quando a Tamir ficou grávida do Emerson, o meu pai falou assim, ó, vou dar uma força pra você aí, vou ficar com sua moto e vou comprar um Voyaging pra você. Daí eu falei, demorou. E nessa época aí eu tinha um negócio de motoboy. Aí eu acabei fechando. E, cara, tava sem fazer nada. Falei assim, ó, vou fazer uns rolinhos de carro e tal. Só que eu peguei e falei assim, cara, e agora? Aí o meu cunhado, que inclusive até hoje ele mexe com suspensão e tal, ele precisava de um espaço pra fazer... Mexer nos carrinhos à noite. Porque ele já trampava de dia, num asalto center normal, e abaixava uns carros de noite. E eu tinha um espaço, que é onde é lá o depósito hoje, que lá quando eu fiz inicialmente, era um escritório aquilo lá. Que era onde era a firma de motoboy. Você entendeu? Aí eu tinha aquele espaço vazio. Daí eu falei, cara, vamos mexer aqui e eu vou começar a mexer com isso aí. Foi onde a gente começou, cara. Sabia nada, nada, não tinha nem noção. Mal de trocar um pneu. É, sempre teve moto. Sempre teve moto. Moto desmontava tudo, cara. Aí fomos, começamos. Só que eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu faço, tá ligado? Se eu vou entrar pra fazer um negócio, mano, eu quero aprender tudo, eu quero ser o melhor naquilo lá. Enquanto eu não dominar aquilo lá, eu não sossego. Mas se estudar e ler e correr atrás e tudo. Tanto que esse cunhado meu, hoje em dia, ele me chama lá pra resolver algum B.O. pra ele. É, e isso daí, quantos anos atrás também? Mano, o Emerson tá com 15, 16 anos atrás. Nem tinha tanta informação assim igual tem hoje, né? Não tinha, não tinha. Era difícil. Era mais na raça. E quem sabia também era aquele bagulho assim, ah, não vou falar. É, mano, suspensão a ar, cara. Quando eu montei suspensão a ar, era de registro, mano. Você chegou a pegar essa época? Porra, peguei, enchendo o posto, o cilindro. Não, não tinha cilindro, não. Era uns registros de, igual de torneira, de água, mano. Ah, não, isso daí eu não peguei, né? Quando eu peguei, já tinha umas válvulazinhas, já. Você já pegou, já tava fácil lá, viu? Já tinha aquelas válvulazinhas que eram individualzinhas, assim. Pobre e louco, filho, sem dinheiro. Um voyajão velho que eu tinha. Falei assim, mano, eu vou montar esse bagulho. Aí fui, comprei duas bolsas de ar, pra pôr na frente, traseira. Naquela época a gente usava os amortecedor original de cadete. Os cadete GSI, ele tem uma bolsa embutida nele. E aquilo lá, na época, a gente achava fácil, mano. Então colocava aquilo lá, olha, vai vendo. Enfim, era aquilo lá, amortecedor de cadetão atrás. Mas as bolsas na frente... Caramba, essa do cadetão eu não sabia, não. Aí você jogava o ar no amortecedor. É, porque um amortecedor, os cadetes GSI, eles têm uns amortecedores com bolsa embutido nele mesmo. Que é original. Lembra naquela época os cadetão andavam assim? Sim. Era por causa disso. Ah, mas é uma bolsa, bolsa mesmo? Não, é no amortecedor. Ah, dentro dele. É, ela vem meio que por fora do amortecedor seu e ela desce vestindo ele. Só que no cadete, tem as mangueirinhas e você enche no posto. Ah... É original. Você colocar aí na internet, você acha. Tem até hoje pra vender. Só que hoje já não compensa tanto. Na época, como era mais ou menos... Tipo, trocava direto, você achava na sucata. Ah, e se era tipo um bagulho original, assim... Era original. Era bom. Mano, levantava e abaixava o carro muito. Só que qual era o problema dele? Ele precisava de muita pressão pra levantar. Hum... Porque hoje em dia, você pegar um carro, ele com umas 80 libras de pressão ali, e o carro já levanta. A frente que vai demorar um pouquinho mais. Ele já não. Ele precisava de muita pressão. Mas na época é o que tinha, mano. Pegava aquilo lá, compressor de ar-condicionado. Então, o que acontece? Vinha uma mangueira do compressor de ar-condicionado. Ah, mas os compressores de ar-condicionado dão uma pressão legal, não tem? É bom, bom. É bom, né? Mas não tinha reservatório, não tinha nada. Reservatório já era coisa de rico, fi. Daí vinha a mangueira do compressor. Aí chegava aqui, tinha um T, mano. Aí tinha um registro que você abria e mandava o ar pra trás. Aí você acionava o compressor, levantava a traseira. Aí você fechava esse registro. Daí você abria o da frente. Aí você acionava o compressor... Essa época eu não peguei, não. Mano, mas o bagulho era muito... Eu nunca vi isso. Mano, o bagulho era muito louco. Era muito louco. Os mangueirona de oficina, assim mesmo. O bagulho era bem roots, mano. Não tinha, mano. Não tinha na época. Eu acho que já tava começando a ter as de solenoides, mas eram aquelas mangueiras de 6mm. Era ruim, mano. Não, era ruim. Eu nunca tive nessa... Eu tinha amigos que tinham. Nossa, mas fui resgatar tantas vezes. Só que na época era ruim e custava caro, mano. Tipo uma suspensão na época era 3 conto, 4 conto. É. Eu tinha uma rosca na época, eu paguei 1.200. Então, mas você pega... Mas hoje uma rosca é mais ou menos essa média? Mas isso foi mais ou menos essa época aí, mano. Sim, mas a qualidade evoluiu demais. Era... Você entendeu? Isso aí foi o quê? 15 anos atrás também. É, mano. Era dinheiro, mano. 1.200 reais 15 anos atrás era dinheiro pra porra. Imagina eu, mano. Com o voyagião velho. Cara, mas era muito louco. Mas funcionava. Eu criei uma habilidade naquelas válvulas lá que você nem ganhava, tá ligado? E pra baixar tinha uma outra. Tinha uma de saída. Aí você abria a traseira e a de saída. Daí abaixava. Ah. Mano. Nossa, mas pra acertar o truque devia ser uma merda. Não, não esquece. Alinhamento, essas coisas, esquece. Tanto que tem uma vez foi muito engraçado, cara. Eu saí dessa oficina. Mas nessa época aí o meu cunhado já tinha montado uma oficina maior e a gente já tava lá. E eu tava indo embora, cara. Os rocam pegou eu. E esse Voyage, meu, tava num B.O. do inventário. Meu pai comprou de um amigo dele lá na roça, tá ligado? Tava jogado na roça. Os rocam pegou eu. E na época também tava vindo aquela onda de GNV. Aí os caras viram as mangueiras assim, ó, no assoalho. Os caras falam assim, ah, tem GNV. Falei, não, não tem. E aí tava com a orbital zona 15, né, irmão? Porque roda 15 também, na época, era o que tinha. 15 anos atrás era o que tinha. Aí os caras viram e falaram, não, isso aí é da suspensão. E o carro tava altão. Como assim? Aí eu abaixei. Os caras, nossa, que muito louco, mano. Aí eu... E pra levantar agora? Porque era novidade, não existia, mano. Aí os policiais falaram, cara, pagou um pouco. Não, os rocam cercou o carro, faz de novo. Como eu tinha habilidade, o compressor do ar-condicionado é rapidão, conforme você acelera, né, mano? É uma pressão. Então eu acelerava e levantava, trazia... E os caras, nossa, vem aqui ver e tal. Aí o cara viu, aí falou, quem que é fulano de tal? Eu falei, ah, o cara, meu pai comprou o carro, né? Expliquei a situação. É, então, infelizmente vou ter que prender seu documento. Falei, ah, mano, depois desse show que eu fiz aí, eu pensei que os caras, tipo assim, iam falar, vai embora, né, mano? Não, 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 não. Eu falei, ah, mano, mentira que esses policia vão fazer isso. E eu falei, cara, o carro tá em inventário, minha esposa tá grávida. Nessa época, a Tamida estava grávida do Emerson, mano. Falei assim, a minha esposa tá grávida. Ele falou, infelizmente vou ter que prender. E o batalhão era na rua de cima de casa. Eu falei assim, cara, eu moro embaixo e tal, né? E logo na sequência, eu já parei de trampar com o meu cunhado e já montei lá pra mim. Aí um belo dia, eu tô lá na porta, o Rocão parou. E o Voyajão lá, né, jogado no chão. Falei, e aí, menino, conseguiu resolver lá do documento? Porque não tinha como eu tirar o documento, mano. A parada tava em inventário. E tal, só que na época, né, mano, você tinha uns contatinhos ali e resolvi o problema. Peguei o documento, eu falei, ah, peguei no contatinho e tal. Falei, da hora. Daí ele falou, tem uma caravana lá e tal. Resumindo, mano, o batalhão inteiro virou amigo meu. Na época, os caras terrorizavam carro rebaixado. Eu passava nos comandos, os caras cumprimentavam eu e tudo, mano. Me ferrei a primeira vez. Mas tem cara da Rocão até hoje, mano, que tá trampando lá, que é camarada meu dessa época aí. Mexi em vários carros dos caras e tudo. É, porque tem uns caras que gostam. Teve que dar ruim pra depois dar bom, né, mano?